Meus senhores, senhoras e senhores, vamos recomeçar com o segundo painel, repensar a ideia de escola e a relação professor-aluno. Agradeço desde logo aos que me acompanham nesta mesa, o Dr. Jânio Carvalho, o Dr. Miguel Martinho e o Dr. Fernando Silva, que eu irei apresentando à medida que forem intervindo. Queria agradecer a presença de todos, como é evidente, e então deixar dois ou três apontamentos muito breves sobre este painel. Bom senso, Alexandre Franco, meu colega de formação em filosofia, chamou a atenção para uma coisa essencial, que tem desaparecido completamente. Nesta altura, o bom senso desertou o sistema de ensino e desertou outros sítios, outros locais e outras estruturas e instituições. Mas, temos aqui, como essencial, no regresso à ideia de escola e à relação professor-aluno, a questão, a pedra angular é a relação professor-aluno. No painel anterior levantou-se a questão de o sistema de ensino estar centrado no aluno. Não se está centrado no aluno, nem no professor-aluno. Se está centrado em uma relação dialética e indiscutiva, é o que há, o que tem que haver entre professor e aluno. Porque o aluno é aluno de alguém, ou é aluno de qualquer coisa. O aluno não é uma questão, não é uma coisa à desprata. E é aluno de um professor. É esta relação professor-aluno, que é, o deve ser, a pedra angular do edifício da instrução nacional. Instrução e educação, é uma questão que é muito cara ao Gabriel e a mim também, porque, vamos a dois termos gregos, logos e etos. O logos pertence à escola, que é o latocenso, a tradição do saber, da razão, da linguagem, é um conjunto que não vamos aqui adiantar. E o etos, a integração na estrutura de uma nação, nos outros costumes, na mundo de vivência e nas tradições, que compete à família. O etos, a se compete à família, logo a se compete à escola. Dito isso, a identificar a ideia de escola é, temos no centro o professor e o aluno, e todo o edifício se deve construir em torno desta relação e deve ser subsidiário desta relação. Agora, passa-se exatamente o contrário. Neste momento, a educação nacional, que vai ao viés nas realidades dos países da Europa, é um edifício gigantesco, onde o professor apenas se limita a preencher papéis, e portanto, todo o seu papel essencial de transmissão, de saber, desapareceu. Eu, e para terminar, correrei ao risco de dizer, as primeiras escolas surgem na Grécia, em Atenas, basicamente, temos a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Na Academia de Platão, o centro não eram as casas, era o Platão. No Liceu de Aristóteles, o centro era o Aristóteles. Se apenas tivesse tido a triste ideia de fazer um Ministério da Educação, nós, neste momento, não sabíamos quem era Platão, nem sabíamos quem era Aristóteles, porque tinham sido postos a preencher uns papéis no canto da Academia de Liceu, e a civilização ocidental, tal como a conhecemos, tinha morrido, tinha morrido de germe, não tinha existido. Portanto, eu acho que o desafio, mas os que me acompanham nesta mesa, melhor do que eu, poderão saber, e dizer, o desafio é recuperar, dar a volta completa ao sistema de ensino, ao sistema de ensino, para repor de novo o professor e o aluno, e esta relação de ser aluno no centro de edifício.